Minha tropa, deixa o likezão insano, hein tropa Bora que bora Começa mais uma partidinha, né Deixa o likezão, hein tropa Não com a dúvida Que isso, tomou na lata Nem bem saiu da base Já foi tomando na lata Que isso, hein tropa Que isso, tá muito ruim, hein Duda Que isso, Duda Não com a dúvida O que é isso? 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 O que é isso?